Tem coisas que já estão tão presentes em nosso dia a dia que a gente nem imagina como seria viver sem elas. Você sabia que a Klabin também faz parte da rotina de milhões de pessoas? Uma delas é a Paula, que mora em uma grande cidade e procura boas oportunidades de investimento. Já o Carlos vive no interior, onde produz deliciosos melões. A Paula e o Carlos não se conhecem, mas tem uma coisa em comum. Ambos têm Klabin na vida deles. Todos os dias, assim que acorda, a Paula prepara um café quentinho. Ela talvez não saiba, mas usa filtros feitos com celulose produzida pela Klabin. A Paula também adora melão. Os que o Carlos produz são transportados em caixas também fabricadas pela Klabin e chegam perfeitos ao mercado, onde a Paula faz compras. Aliás, alguém falou em mercado? Pois tem muita Klabin nos produtos que todos consomem. 80% da produção da Klabin de celulose, papéis e embalagens de papéis é destinada para a cadeia de itens de primeira necessidade, como bebidas e alimentos, produtos de higiene e limpeza, do envase ao condicionamento, do transporte de cargas até a prateleira. A Klabin está presente. Por exemplo, a celulose comercializada e usada nos filtros para café também é utilizada na produção de fraldas, absorventes higiênicos, tapete para pets e lenços umedecidos. E se o produto precisa de uma embalagem segura e confiável, a Klabin fornece papéis que cumprem muito bem essa função. Nossos produtos viram embalagens para sabão em pó, leite, chá gelado e sucos, comida resfriada ou congelada, cereais e muito mais. Também tem Klabin na sacola de papel que você leva para casa e ainda na caixa de papelão ondulado que protege as mais diferentes compras, como de eletrodomésticos, roupas e sapatos. Sem falar nos sacos industriais, que embalam produtos como ração para alimentar nossos pets e farinha de trigo, uma das bases da nossa alimentação. Ah, e se o jeito é pedir comida em casa, também tem Klabin na cadeia de fast food. Preste atenção no canudinho e copo de papel e até mesmo na caixinha que embala o seu lanche. Toda essa variedade só é possível porque a produção é integrada e sustentável. Klabin. Faz parte da sua vida. Saiba mais acompanhando o Klabin Invest.